Música 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 Fala, beleza? E aí? Curtiu a videoaula? É isso aí, essa é mais uma demonstração das videoaulas que eu estou fazendo diariamente, tá? Essas videoaulas são de clientes que tem dificuldade em tirar música e no lugar de ficar indo para o Sipa Club, prefere adquirir um tutorial completo, onde além de aprender a música, ele também estuda o contrabaixo, aprende os conteúdos que foram usados nessa música e aí ele acaba desenvolvendo, porque videoaulas de tutoriais de músicas completas também faz com que você desenvolva o seu instrumento. É isso aí, tá afim de adquirir essa videoaula completa? Você tem várias opções, vamos dizer assim, primeira opção, você pode se cadastrar na minha plataforma de aula e sempre as videoaulas eu atualizo lá primeiro, tá? Na minha plataforma. Segunda opção, você pode ser membro do meu canal, aonde tem um link na descrição dessa própria videoaula, é só você clicar lá, você vai ver os valores e sendo membro, olha a tabela de músicas completas que já tem lá para você estudar além dessa música. Outra opção é você entrar em contato comigo via WhatsApp para adquirir essa música, beleza? É isso aí, valeu, até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.